e vamos galerinha o principal dia chegou vamos botar agora nossa distro redondinha para rodar os nossos gamezinhos então vamos instalar o wine normal o wine de 32 bits e o vulcan então segue o primeiro tutorial porque hoje demora e a parada é dura então a gente vai copiar logo esse primeiro comando aqui ó suda para que mim é seu lembrando galerinha que esse tutorial aqui só serve para o manjaro ou derivados do acho que Linux se você usa deve a Linux mente ou seja lá o que for eu não vou poder lhe ajudar mas vamos porque interessa aqui copiamos o primeiro comando e damos entre no nosso terminal aqui adicionamos a nossa senha no terminal ele vai fazer a primeira instalação para ver se possui alguma atualização no nosso sistema ou alguma atualização pendente em nosso sistema no momento iniciando a transação completa nada para fazer então vamos pegar agora aqui a segunda opção clica do sudo para que mim é esse um wine clicamos em copiar chegamos aqui colocamos em colar e damos um entre aqui a gente só vai clicar no s de sapo dizendo que sim deixa eu aumentar mais um pouquinho aqui para vocês dá uma olhada vamos clicar só no s de sapo marcando sim e não entre no teclado e esperar o pau quebrar e ele vai ele vai fazer a primeira instalação no caso do sudo pacman s wine a gente vai aguardar um pouquinho eu vou logo avisando a vocês que para instalar o wine demora para caralho quanto mais o vulcan então eu só vou dar uma pausazinha no vídeo melhor eu vou deixar lá e só adianta o vídeo então segura aí pronto galera fez a primeira instalação a gente vai agora para segunda instalação sudo pacman s wine tricks copiamos colamos o comando no terminal e damos enter novamente clicamos em s de sapo para dizer que sim e vamos para a segunda instalação do wine gico copia cola dá um enter diz que sim de um s de sapo e depois dá um enter e vamos para segunda instalação do wine gico eu vou adiantar o vídeo de novo aí següenta aí o tio galera acabou a segunda etapa vamos agora para terceira etapa copiaremos agora esse comando aqui e clicar em buscar e copiamos agora o quarto programa aqui e colocamos carro e pronto aqui ele vai abrir o windows 7 e vamos dar um ok feito isso galerinha o que é que a gente vai fazer aqui e agora a gente vai clicar no nome aqui o wine tricks copiar chegar aqui dá um enter e dá um enter e ele vai abrir o prefixo a gente só aguarda selecionando esse prefixo a gente deixa nesse momento aqui mesmo então selecionar de falta o wine prefix e dar um ok aqui a gente vai dizer que sim novamente a gente vai dar um ok e aqui que a gente vai fazer a magia galerinha e damos um ok a gente bota selecionar o wine prefix e voltando aqui né a gente vai dar um ok selecionar o que a gente vai dar um ok a gente vai colocar aqui arquitetura 32 bits e nem o name do perfil que você criou o meu caso bigtoro para o perfil de instalação e aqui a gente dá um ok a cliente dá um ok novamente a gente espera fazer a janelinha e já vai tá o wine de 32 bits configurado aqui agora não fazemos mais nada podemos clicar aqui em cancelar podemos clicar em cancelar e aqui agora a gente podemos fechar vamos agora para instalação do vulcan se você também já tem a md você vai usar esse comando aqui pequenininho é esse vou carregar um 32 bits se você tiver a placa nvidia como a minha você só vai instalar esse programinha aqui e depois reiniciaremos o computador abrimos o terminal clicamos com o comando e damos enter ele vai pedir que a gente só pode realizar o prefixo se for sudo a gente vai apertar s o dá um enter bota a nossa senha dá um enter e agora a gente cola essa senha galera foi a mesma senha que a gente botou lá no início da formatação a senha sudo que eu marquei a janelinha que serve para todos então a minha senha normal é a minha mesma senha do sudo agora copiamos o comando e colamos aqui ao colar o comando aqui a gente só dá um enter e espera a instalação dá um com s de sapo de sim e agora esperamos a instalação após isso galera a gente vai reiniciar a instalação é simples e rápido feito a instalação aqui do vulcan a gente vai reiniciar eu já volto aí com tudo instalado e vamos aguardar mais um pouquinho instalou a gente fecha na linha pode fechar normal vamos fechar aqui também e vamos reiniciar aguarda um pouquinho galera que bê e touro volta já já prontinho galera computador o iniciado a gente vai abrir o terminal copiar esse comando aqui e colar para a gente ver se o vulcan já está instalado tudo certinho o wine também já tá tudo instalado agora a gente vai abrir aqui a central de programas instalar o lutris a gente vem aqui em procurar e digita o lutris logo após isso aqui a gente vai fazer a instalação do marcador de FPS e vamos clicar aqui botar nossa senha e dá um ok esse programa aqui galera é o que a gente emula os joguinhos em programas piratas igual o sketchup photoshop e outros a gente vai rodar por esse programa aqui a gente espera fazer a instalação e até tem vídeo dele no canal mas eu vou fazer a instalação aqui tá pedindo para reiniciar então aguarda um pouco que eu já já volto com o programa ativo segura aí e prontinho galera computador reiniciado a gente vai clicar agora no nosso programinha lutris e abrir o nosso programinha isso aqui que eu emula tudo é joguinho pirata é programa é a porra toda é o coração do Linux aqui ele demora um pouquinho para iniciar se demorar um pouquinho assim galera eu vou tá sempre adiantando o vídeo e nas partes demoradas para não ficar um negócio massivo então a primeira vez que a gente abre demora assim mesmo aqui galerinha a gente vai na primeira configuração aqui do Lutz se a gente quiser configurar a gente vai clicar aqui ó e clicar na clicar aqui em igniçãozinha aqui tem as opções une option e system option onde a gente faz as primeiras configurações nesse caso aqui galera eu em une option eu não vou mexer em nada em system option também eu não vou mexer em nada após aqui vou ensinar vocês aí como a instalar os joguinhos e os programas passo a passo mas fica na outra vídeo aula agora a gente vai para o marcador de FPS então vamos configurar essa porra toda e instalar o steam também então segura aí fui oi 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 oi